Devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar Eu nem sei educar, que queria muito avassar Mas é daquele devagar, com asfalto, perona, uma comandada Devagar, vai lá, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar É devagar, é devagar, vai lá, é devagar, é devagar, não vou assim Devagarinha que a gente chega lá, você não acredita, você não vai começar E estou crescendo, você deve se arrepender, você deve se arrepender, você deve se arrepender E agora que chega, vai lá, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar E sim, nós vamos fazer da nossa vida, uma vida cada vez melhor, com certeza E se eu pudesse dar alguns conselhos à busca de mim, um pouquinho